Cada tipo de fibra tem maior ou menor afinidade com corante natural. Então eu acredito que muito dessa crença de que o tingimento natural tem cores limitadas é porque alguns tipos de fibra você precisa de uma concentração bem alta para que a cor seja forte. Então para esse roxo super forte aqui, se fosse na seda, com um terço, um quarto da concentração eu conseguiria esse roxo. Mas aqui no algodão, isso que é algodão cru, esse aqui é um algodão branqueado, seria ainda mais difícil chegar ao roxo, ou seja, eu teria que concentrar um pouco mais que essa daqui para chegar ao roxo no algodão branco. Mas comparando algodão e seda, por exemplo, a seda é a fibra com mais afinidade com os corantes naturais. Então eu não preciso concentrar tanto esse corante para uma cor escura. Já no algodão ou eu concentro muito ou eu acabo com cores clarinhas e opacas, tá? E aí 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 E aí